Que presente você vai se dar hoje? Um dia bonito, Deus já deu. Que presente você vai se dar? O que você vai fazer para que seu dia seja maravilhoso? Dá uma olhadinha no espelho antes de sair de casa. E se permita se auto-se avaliar. Se permita mostrar quem é você. Se permita a se conhecer. Se permita a dizer que nada vai te derrotar. Se permita dizer que você é um extraordinário. Extraordinária. É perfeita. É linda. É um gato. É um forte. É um Dan Juan. Se permite a se auto-ponderar. O sol, ele sabe que por natureza ele nasceu para brilhar. E você? Nasceu para quê? Então brilhe. Bom dia.